da Alemanha Elisabeth Seitz, 14-0-33. Lembrando que ainda teremos as competições na trave de equilíbrio e também as apresentações no solo. Você está vendo aí a Rússia? Cristina Gorionova, que apresentou resultados expressivos em 2009, mas acabou sendo suspensa da equipe da Rússia em 2010, em função de um exame antidoping ter dado positivo para uma substância que continha um aditivo alimentar. Está de volta aí as competições à Rússia. Um quipe lançamento à parada de mãos. Esse movimento é um movimento que está sendo muito utilizado. Agora um movimento novo, um movimento de aproximação com oitava parada para a frente. Aí ela realiza uma pirueta, uma largada, passagem para baixo. É uma exigência que a ginasta passe do barrote alto para o baixo e do baixo para o alto. Movimentos próximos à barra. Em uma saída de Tsukahara também, ela chega ligeiramente desequilibrada.